Agora eu faço live na Tweet TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Bora, rapaziada. Vamos de Reddit. Eu tô com uma vontade de ver um Redditzinho, tá ligado? Sinceramente, mano, tô me divertindo pra caralho ultimamente vendo uns Redditzinhos. O que eu digo sobre os R's? É Porta. Capitão. Você faz isso difícil para você. É Capitão. É Capitão. Capitão. Não, é Porta. É sacanagem. Better? Better? É Begda. Begda? Vai tomar no cu. Não, é sacanagem. Better? Better? É Begda. Better. Better? Better? Não é better? É Begda. Awesome? É awesome. Zero out of ten. É awesome. Zero out of ten. Como vocês estão fazendo? É all. Não, esse não. All. All. Tá certo. I need a beer. I need a beer. I need a beer. Dad rating, Mike. Registrar. Uh-uh, ha-ha! I need a beer. I need a beer. I need a beer. I need a beer. It's better. Has he done that again? Put in the Integral, - para casa 9 e 30 da noite caralho, loud e engraçado o que você quer exatamente isto, cavalos bastante cavalos dos andas da minha boca ai aqui a turma de brasileiro aqui fazendo compra a todo mundo vocês são de onde no Brasil são com a tarde aí vocês se reencontraram aqui para conversar ai aproveita mesmo embalo deixa eu fazer a entrevista rapidão Só umas perguntinhas Quanto tempo aqui já? Eu tenho dois anos já E você? Eu, vai fazer uns sete Muito tempo Você faz o que aqui? Eu sou mecânico E você? Esse aqui é pregador Pregador de piso, de madeira Lá no Brasil você fazia isso também? Aí você chegou aqui e foi fácil achar mecânico? Já vi que serviço é comum lá E você? Você fazia pregação lá no Brasil também ou não? Nada Você fazia o que lá? Raiva nos outros Raiva nos outros Bom, vim cá lá Eu vou nas lavouras, olha lá Também É, fazia de tudo, já acostumado com o trabalho pesado Fiquei no caminhão lá Ok Você veio sozinho? Olha lá Tá correu hoje Correu, tá com vergonha Essa é mesmo, pessoal Eu vim sozinho, depois eu vei Ah, você veio primeiro? Vim primeiro, depois eu vei Dá um conselho ali pra quem tá querendo vir Não vem não Não vem não Quem tem seu serviço Fique quietinho aí Que ganha pelo menos uns três, quatro, tá bom? Não, eu vou te mentir não Eu tô aqui mesmo Eu tô aqui embora, cara Você tá querendo ir embora? Vou, se Deus quiser eu vou É porque vocês falam assim Ah, mas eles põem e não tá querendo que a gente vem Não, eles põem e não tem dinheiro que a gente vem Não, eu faço pelo contrário Eu dou com o CPzinho É, eu vou sofrer um pouquinho de nós Ele vai ver que a gente vai sofrer Ele vai ver que a gente põe de café aqui A lavoura é bem mais grande Bem difícil de põe de dinheiro aqui Não, mas o Gui vende uma casa E vem cá tirar os 100, 200 mil Que esfrancou da casa Nós vamos cá tirar aqui nos braços Aí você veio pelo Kai Kai Foi difícil? Não, eu fiquei dois dias lá Preso, depois ele te liberou Te colocou aquela tonzeleira? Não, eu vi quando Kai Kai abriu Gente, cinco minutos disso, cara Eu não consigo entender absolutamente Eu sei que os caras foram para os Estados Unidos e mais nada, mano Ei Ok, classe, bem-vindo ao jornal da escola Que todos os caras trouxeram lá Sim, claro Oi, o Nica Oi, o Nica está aqui Caralho, não estava esperando Rapaziada, o Phil Spencer, né O chefe do Playstation Caralho, o Phil Spencer saiu do Xbox para a Sony? Caralho, não é possível Não, não é possível Rapaziada, o Phil Spencer, né O chefe do Playstation O Michael Bay é muito foda O Michael Bay é muito foda O Michael Bay é muito foda Cara, na moral O Brasiliano tem que ser estudado A PM fez uma campanha Leve uma arma e ganha um alimento A mulher levou um míssil E foi preso Cara, na moral O Brasiliano tem que ser estudado Não, é feio que é feio A PM fez uma campanha Leve uma arma e ganha um alimento A mulher levou um míssil E foi preso Isso não existe Isso não existe, cara Ela tinha um míssil Só tem que estar O Michael Bay é muito foda Mil like A PM 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 E aí Esse cara tem que levar bueno Equalização do planeta terra Ex-ADM Bolsonaro Relogou no servidor do Brasil Testemprego está 43% mais rara Players caíram em uma mob trap e perderam seus seios Líder da guilda católica está com poison Novo passe de batalha foi confirmado para a temporada de abril Player do servidor dos Estados Unidos foi banido, após camperar no server da Rússia Escolas não são mais safe zones Item ovo da páscoa, está custando 20% mais gemas Novo evento se aproximando, guerra nuclear Players que escolheram o avatar errado podem trocar quantas vezes quiserem A farm de Steel Shape está 12% mais eficiente Cachorros caramelos agora spawnam em bandos e perseguem motos A teste de trabalho está dando efeito de estresse Players que recuperam HP de outros jogadores tiveram bônus de gemas Há 3 meses, o player pelé O que é que? Ojo con che powe Hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida, maldito culiao Tive que haberte agotado, asqueroso de mire Búscate uma pega logo e até me 30 anos e todavia... Que porra! Vai! Que porra! Oh, pera! Oh! Quem é esse cara? Ele tentou! Ele tentou! Mano, ele tentou pra caralho sair andando normal, velho! Olha que filha da puta, cara! Olha, caralho! Tá achando que essa porra é o quê? Joguinho? Quem é esse cara? Quem é esse cara? O que é esse cara? Ele tentou! 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 Aos estupros de mulheres! Você é a favor da castração química? Não! Eu sou a favor do estuprador não sair mais da cadeia! Corte rápido! Corte rápido! Triste saber que algum dia eu irei se apresentar! Ele tentou! Você está àышado e passando! Ele tentou!!! Ele tentou!!! Mano! Ele tentou! 2 300 O O O O O p o mas Existe? Ma'am? 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 Você está falando comigo? Você está falando comigo? Oh, não! Oh, ok, é o que eu pensava. É, é o que eu pensava. Chegou mensagem pra você. Chegou mensagem pra você. You are dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented. I hope you take it personally. Whenever you feel like you're not in control, or the world is against you, take it personally. Every thought in your mind is dumb. Every word you speak is dumb. Congratulations. You got your rapist, homo, thug, black bars over there. What the hell are you talking about? What? Don't be faming me, brother. You got your rapist, homo, thug, black bars over there. What the hell are you talking about? What? Why are you looking at them girls like that? They look good, that's why I'm looking at them like that. But, Dad, they're not even your age. You look like I give a fuck. You look like I give a fuck and I don't. Age ain't number a number. You'll learn that when you get older. Plus, I'm just looking. That's a side to point, oh, Kelly. You looking at them little girls like that, and you're going to be looking at me through a glass window when you in jail. Shut the hell up, Sean. You don't know what you're talking about. Plus, I'm looking at her right there, and I know little girls. Miss Penny? That should weigh like 400 pounds, plus she in a wheelchair. I'm not talking about Miss Penny, her right there. Oh, Miss Johnson. That's right. I heard she used to be a man. Shut the hell up, Sean. She ain't used to be no man. What you talking about? She's just a tall tree and I want to cut it down. That's what I want to do. Yeah, before you cut it down, make sure you cut that branch off. Get the hell out of there. I just found out that my son got a girlfriend. My baby's only- I just found out that my son got a girlfriend. My baby's only 35. I wasn't ready to be replaced yet. I just don't understand why he needs another woman in his life. Why am I not enough? Just yesterday, I was putting away his laundry and wiping his ass. Baby, if you're seeing this, please come home to mommy. I need you. Where do you keep your gay porno magazine? Hey, gay porn? What? Average moment for the kindred, I don't know what to say. Where do you keep your gay porno magazine? Can you keep it under here, Tim? Yeah, come on. Where do you keep it? Tell them. I don't have any. Don't be shy. Don't be shy. Don't be shy for the camera. We know you like cock. Yeah. Where do you keep your gay porno magazine? It sucks. I got the babies. Not the lead. Can you pass the vinegar? The what? The vinegar. The vinegar. Wait, the vin. Hey, Bolsonaro. Having another cheat day I see. Getting cheated on by your boyfriend I see. Excuse me? Yeah, you're worried about the wrong person eating cake right now because your man's out there eating someone else's cake. Oh my God! Oh my God, you have so many split ends. At least I don't have split parents. Excuse me. They said there were five stages of grief. Denial. Lever. 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 De uma vergonha de nove anos atrás. Lion Tur母 Spenceora. This is my son. Don't play with me right now. This. That the. That's. That cuadra don man. O. A carinha Ele levantou preparado já mesmo Largou, não cair igual a textura Ai que bonito mano, ficou bonito Arbre, arbre mesmo assim, tá da hora Caralho Pô, tá muito lindo, caralho Parece que não carregou a textura mano Mas tá da hora Ficou legal, como assim que o maluco não gostou Será que é a casa do caneta azul? Mano, será que é aí que o colono não pode tocar? I can't hold it in anymore I just wanna I can't hold it in anymore I can't hold it in anymore I just wanna Motherfucking Meu namorado tem um inovente sabe lutar, minha honesta reação Eu não sou para o tomara Eu não sou para o tomara Eu não sou para o tomara